Bom, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa Nunes e esse é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, mano. Mas a gente está fazendo. Vocês já leram e antes de mais nada, não é clickbait. Fica até o final que eu vou explicar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, sim, o servidor de Minecraft vai acabar. Vai acabar, sim. Bom, dia 1º, dia 1º ele irá acabar, mano. E eu até pedi para o Rio me mandar a foto. Eu falei, mano. E o que provocou isso, mano, foi primeiro que a gente não conseguiu arrecadar o dinheiro para pagar. A gente tem até o dia 1º de março. Ou seja, hoje é dia 27, 28, 29, ou na verdade só dois dias, não tem dia 29 de fevereiro. Então, 27, 28 e dia 1º já era. Acabou. Então, mano, eu falei para o Rio me envia as imagens do servidor que eu vou mostrar para a galera como é que funciona. Vamos ver se vai, se eu consigo girar ela aqui para mostrar para vocês, mano. Não vai ser um vídeo com edição. Eu quero que vocês vejam bem, ó. Olha, não sei se vai pegar tão bem. Ele mandou duas imagens, ó. Ele mandou essa aqui que dá para ver melhor, eu acho, ó. O valor do servidor, galera. Ali, ó. 59,99 por mês vai até dia 1 do 3 de 2022. O vencimento. Ele está ativo por enquanto. Então, a live de hoje me mostrou o seguinte. Mano, no servidor tinham 8 ou 9 pessoas ativas, tirando eu e o Hiro. Que é bastante gente até para uma... Mano, era 11 horas da noite. Só que na live tinha duas pessoas. Provavelmente uma era o Hiro. Então, tinha uma pessoa. E é isso que eu quero dizer, galera. Porque o servidor... A... Tipo, a lógica do servidor é justamente para acompanhar nas lives. E se tu joga fora das lives, tudo bem. Está tudo bem você jogar enquanto não tiver live. Mas quando eu abri live, mano, o principal motivo do servidor ser... Está ali. A gente está mantendo o servidor. É para ajudar no canal. Ajudar no canal. Ficar nas lives para a gente brincar, jogar junto. E o que não vem acontecendo. As pessoas estão simplesmente só no servidor. Tipo, como se fosse... Sei lá, obrigação minha a pagar o servidor para elas. Ficarem lá só elas jogando. O que não é, mano. O servidor está aí justamente para o canal. Para a gente fortalecer a comunidade aqui do canal. E o que não está acontecendo. Porque tem gente que... Que ela só está jogando sozinha o Minecraft no servidor. Ela não se importa em... Nossa, o Rafa lançou um vídeo. Vou lá ver. Ô, Rafa, grava um vídeo de Minecraft fazendo tal coisa. Ela não... Essa pessoa não está se importando. Então... Está aqui que eu vou manter o servidor. Fazer de tudo para manter esse servidor. Se a própria comunidade, ela não está nem aí para o servidor. Não está nem aí para o canal. Porque eu estou tentando criar com o Minecraft. Eu estava tentando... A moral sempre foi unir as pessoas para o canal, mano. Então... Não é fazer caridade e deixar o Minecraft de graça para todo mundo. Não, mano. Até porque o Minecraft já tem de graça de outros servidores. De outros... Enfim. A ideia sempre foi unir a comunidade do canal. E, mano... Trazer mais conteúdos. Trazer mais lives. Sempre brincando, expandindo. E o que não vem acontecendo, porque a comunidade, infelizmente, vocês não estão ajudando. Então, sim. O servidor vai acabar dia 1º de março. E a gente vai fazer live até lá para tentar arrecadar o dinheiro, gente. Vocês viram? É R$59,99. R$60. Porém, a gente vai sair a cada R$86. Porque o YouTube, vocês sabem, ele fica com 30%. Então, a gente só recebe 70%. Então... Ou eu recebo um Pix nesse valor e está tudo ok. 60 pila. A gente mantém mais um mês. E tenta arrumar essa comunidade que está... Hoje ela está desunida, mano. Hoje a comunidade do canal que a gente tentou fazer está muito desunida. Ela já foi muito melhor. Então... Eu não sei, mano. Se vocês tiverem ideia, comenta aí. Mas, a princípio, o servidor acaba dia 1º. Vamos fazer lives. Eu vou fazer live. O Viro está fazendo de tudo para fazer um novo servidor agora. Pelo menos até o dia 1º, né? Para a gente arrecadar esse dinheiro, galera. A gente precisa de R$86 em live em dois dias. Ou seja, por dia, em tese, a gente tem que arrecadar R$40. R$43, né? Porque é R$86. Então, não sei, mano. Se a gente não conseguir, vou continuar com live. Porém, de outro jogo. Não sei ainda qual jogo vai ser. Não sei como vai ser. Eu só sei que esses dois dias a gente vai tentar arrecadar esse dinheiro. Até porque eu não tenho condições de pagar. E, principalmente, o que me deixou muito chateado foi que, mano, bastava você ficar na live, tá ligado? Não precisa fazer mais nada, mano. Ficar na live ele jogando e a galera escolheu só por ficar no servidor. É uma coisa também que me deixou meio triste, tá ligado? Então, para que eu vou manter um servidor? Para a pessoa cagar e andar para o principal, que é o canal aqui que a gente está fazendo a live, mano. Então, isso é meio frustrante, tá ligado? Não sei se vocês entendem a minha parte. Mas eu quero que vocês expressem a opinião de vocês. Vocês acham que a gente consegue juntar em dois dias o valor para pagar o servidor? Depende de vocês, galera. Eu, sinceramente, resolvi por não manter. Mas o Hiro falou, não, vamos conseguir, Rafa. Vamos juntar, galera. Vai chegar junto. Mas, então, está dado o recado. Temos dois dias para pagar o servidor. Senão, ele vai acabar. Depende só de vocês. Então, é esse o recado. Já queria deixar gravado, então eu gravei de qualquer jeito. Postei sem edição, porque, mano, não tem o que editar esse vídeo. É mais um recadinho mesmo para a comunidade de Minecraft do canal que a gente tentou formar, né, mano? Infelizmente, vocês mesmos não ajudaram. E, mano, é isso, mano. É triste, mano, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma live que me deixa desestressado. Mas, tudo tem um começo e um fim, né? Quem sabe não é o começo de uma coisa melhor ainda que Minecraft. Mas, se vocês quiserem realmente, mano, estejam na live nos dias, né, hoje, 27, 28. E vamos tentar reerguer o servidor, mano. Só depende de vocês. Então, gente, muito obrigado. Valeu. Falou.